O papo de hoje é sobre violino e violoncelo. Eu trouxe duas livrarias gratuitas para vocês usarem e mixei. Vocês vão ver a diferença do violino antes e do violino depois, do cello antes e do cello depois. Vão ver que às vezes um violino ruim não é tão ruim assim. Segura aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, que esteja tudo ótimo, porque aqui está tudo bem, ok? Pessoal, hoje eu trouxe violino e cello do projeto Project Alpine, que tem violinos gravados mesmo, reais, dentro de salas acústicas perfeitas e tem uns violinos e cellos bem rústicos. E eu vou fazer uma mixagem desses instrumentos para vocês verem que geralmente você acha violino e cello na internet, às vezes gratuito, mas ele é rústico, ele é grosso, você fala, poxa, não é do jeito que eu gosto. Aí eu mixei ele com plugins que eu tenho aqui gratuito e vocês vão ver como esses violinos e esse cello vão soar depois. Ou seja, trouxe a solução de um problema que todo mundo encontra quando se trata de violino e quando se trata de violão cello, ok? E você que quer melhorar suas produções, como eu vou melhorar esse violino aqui hoje, você vai assistir e se você quiser aprender como fazer isso em todos os instrumentos e melhorar suas trilhas, suas mixagens e masterizações, dá uma ouvidinha nesse recado rapidinho. Eu tenho ajudado a muitas pessoas a alcançarem um resultado positivo nas suas mixagens. Eu tenho ajudado a músicos a alcançar um som melhor, a produtores a conseguir uma mixagem melhor, a você que está tendo problemas com sua mixagem, com sua masterização, não está tendo uma finalização agradável para os seus clientes. Estou fazendo aulas personalizadas para você, tudo em vídeo. Uma aula é uma hora em vídeo. Muitos alunos estão felizes com o resultado que estão alcançando. Se você tiver sem dinheiro para investir nisso agora, não tem problema. Se dirige ao nosso blog e o conteúdo todo gratuito. Beleza pessoal, agora eu vou dar uma prévia do que pode ser essas suas aulas com esse violino e esse cello. A gente pode fazer isso com qualquer instrumento, com baixo, com bateria, com saxo, seja lá qual instrumento for, você melhorar suas trilhas, o seu trabalho aí, ok? Então vamos lá para dentro que eu vou mostrar para vocês essas livrarias e como mixar elas. Vamos lá. Vou colocar meu fone aqui e vamos lá dentro. Eu fiz duas trilhas de violinos, ok? O primeiro é o violino, aqui da Alpine, ok? É o projeto... É aqui, deixa eu agrandar, eu vou deixar pequenininho mesmo para ficar melhor para a gente ver. Esse primeiro aqui é o cello, perdão, esse é o cello. Eu vou desligar. Eu fiz uma mixagem simples, nem equalizador eu coloquei. Vocês vão ver como a gente conseguiu um resultado muito legal, ok? Vou rolar o cello para vocês ouvirem o som rústico. O som do jeito que ele é mesmo. Quando você pôr a sua livraria, ele vai rolar desse jeito aqui. Deixa eu abrir ele aqui, ok? Então vamos ouvir ele seco, seco, seco. Essa música é até uma música conhecida, clássica, né? Aqui está o nome dos desenvolvedores que gravaram os créditos deles. Aí embaixo vai estar o link para você fazer o download. E aqui está o violino. Deixa eu rolar só o violino seco também. Eu dei uma bocadona divididinha, tá? Coloquei a 50% e 50% para rolar de cada lado. Geralmente orquestrado a gente faz assim. Vamos ouvir agora o violino. Vamos pensar, eu, uns 5, 6 anos atrás, eu ouvia um timbre desse, eu não baixava. Porque eu falava, não vai ficar legal, não gostei da sonoridade, né? Não ficou legal, está suando muito como o santo, era uma coisa mascada, né? Não fica fluido, né? Então a gente precisa buscar uma fluidez e dar profundidade nele, tá? Então vamos pelo cello. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei o app Kiverb, o reverb que tem aqui no canal, gratuito. Ok? Só vocês... Está aqui em cima. O reverb está aqui em cima. Só clicar lá que você consegue fazer o download dele. Tem o link naquele vídeo. Tá? Eu usei um reverb não de ambiente, mas reverb mesmo, pra delay quase nada, né? Vocês podem dar uma olhadinha aí, se vocês quiserem colar, né? Dá uma olhadinha. Eu mexi em todas as regulagens, tá bom? Tanto aqui no equalizador de médio aqui, quanto no equalizador dos agudos e o equalizador dos graves, ok? Então tem três regulagens de dentro e de fora. O mid-side, dei uma abertinha nele, deixei mais wet do que dry. Ou seja, vocês vão mexendo e vão... Cada sonoridade é uma coisa, ok? Então vamos ouvir. Sem o reverb e depois com o reverb, ok? Só o cello. Vamos lá. Sem o reverb e depois eu vou ativar. Já colamos nota com nota. Porque parecia que a gente ouvia muito a transição de uma nota pra outra, né? Aqui a gente já viu uma diferença. Agora a gente vai ver o cello com e sem reverb, ok? O reverb é o mesmo, mas eu dei algumas regulagens diferentes, tanto nos médios, nos agudos e nos graves, porque são instrumentos que trabalham em frequências diferentes. Então a gente é bom ver o que experimenta. O mid-side eu deixei um pouquinho mais fechado e não deixei tão molhado. Deixei ele um pouquinho mais seco, né? Pode ver que o time está um pouquinho maior. Mudei também a simulação. Aqui é no ROM, na sala. O de cima é dentro do reflex, o violino e o violoncelo dentro do ROM. Que eu achei que ficou melhor. Vamos ouvir o violino agora sem o reverb e depois com o reverb. Sem reverb. Um grande diferença de profundidade, as notas colam, né? Fica com o ambiente bem mais agradável, mais lisinho o som. Não fica tão rústico, né? Esse resultado agora dos dois, só com os reverbs, ok? Já ficou muito agradável, bonito. Uma melodia simples, é a mesma melodia, o cello está numa harmonia mais grave, o violino numa harmonia mais aguda e aberta um para cada lado. Não completamente, só 50%. Então com o ouvido esquerdo eu estou ouvindo o que tem no direito ainda. E no direito eu estou ouvindo um pouco do que tem no esquerdo. Para a gente aproveitar esse ambiente estéreo, ok? Se você tiver em dois monitores, ouvindo em monitores, vai ficar mais legal ainda. Agora a gente vai ver, eu usei o nosso Rescue MK2, que faz milagre na nossa mix aqui, ok? Que eu coloco um pouquinho de punch, né? Abro um pouquinho o estéreo dele aqui no IELTS, né? Nem que saturei com o analógico, só dei uma controladinha aí nisso e ele já deu uma diferença bem legal. Vamos ouvir o cello com e sem o nosso Rescue MK2. Só o cello e o reverb, só. Depois eu vou ligar o Rescue. A gente abriu um pouquinho o estéreo dele. Ele foi mais para o canto, se você tiver com o fone, você vai reparar. E deu uma encorpada a mais, deu mais profundidade ainda. E eu fiz a mesma coisa com o violino, né? Só que com o violino está do outro lado. Vamos ouvir o violino sem o Rescue e depois com o Rescue, ok? Violino sem o Rescue. Que coisa linda, né? Agora, é o seguinte, a gente vai ouvir tudo, ver como é que ficou o resultado, ok? Só que nem tem equalizador. O ideal seria colocar equalizador, equalizador, cortar sujeira, né? Mas eu deixei o som todo para vocês ouvirem só como o reverb e abrir o estéreo dá uma sonoridade muito bonita para um plugin que talvez a gente nem usaria. Legal, né? Essa foi uma dica que eu queria ter, essa dica, quando eu comecei lá atrás e usava violino demais na conta e não sabia desses truques, ok? Fica aí a dica. Vai estar o link aqui embaixo para vocês baixarem o Projeto Alpine. Tem lá também, tem Sopro, né? Que é Brass. Usa esse mesmo preceito aqui que vocês vão... Vamos dar uma olhada lá, vamos lá, vamos mostrar aqui. Aqui, tá vendo? Tá em inglês, né? Projeto Alpino, tá em português, quer dizer. Aqui o latão é o Brass. Deixa eu colocar para inglês para a gente ver o original. Brass, né? Wood with strings. Ok? Em português, né? Latão e cordas. Tem mais coisas aqui, tá? Vocês vão... Clarinete, né? Tem um monte de coisa. Fagote, flauta. E é tudo gratuito. Tá? Aqui no Brass, tá vendo? Ó, Horn, né? A gente tem várias coisinhas aqui. Dá uma mexida aí. É tudo gratuito. É um projeto muito legal. Tá até num site gratuito, o Wix, ok? Mas é lá de fora eles, ó. De 2000, ano passado, Projeto Alpino. É muito legal. Eu já tinha visto lá um tempo atrás, né? E fuçando, fuçando, acabei chegando aqui. E é muito legal. Vão até lá, baixem se vocês precisarem. E não desistam, porque o som, às vezes, não é muito legal, tá? Usem essas técnicas aqui, que é de dar uma profundidade com o reverb. Olha as regulagens que eu fiz. Monta um preset, deixa um padrão ali, pra você sempre já colocar a partir daquele ponto. E você vai ajustando pra sua mixagem. E mesma coisa, o Rescue. Você consegue, através do Wild, aquele botãozinho do lado direito, jogar um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra direita, dar aquela abertura de som. Aí fica com a profundidade legal e deixa uma mix agradável, bonita, pra vocês, ok? Além de fazer esse download, que o link vai estar aqui embaixo, se vocês quiserem fazer download e assistir a aulas de produção musical, neste mesmo nível, com essa mesma linguagem, simples, pra quem tá começando, quem tá no intermediário, ok? Com essa mesma linguagem, legal, simples, sem falar complicação, que vocês não vão entender, isso aqui é pra vocês entenderem, ok? Não tem interesse em ficar falando bonito, e você não aprender nada, e eu, né? Então, a proposta do canal é essa. Então, dá uma olhadinha nesse recado. Para fazer o download dos instrumentos aqui em nosso canal, é muito fácil. É só você se dirigir aqui abaixo do vídeo, clicar aqui, visite o nosso blog, e você vai ser direcionado à página do nosso blog. Tudo que tem aqui no blog é gratuito. Você tem vários instrumentos para downloads. Para que você tenha acesso exclusivo a todos os instrumentos, você vai se dirigir até aqui no sininho, vai clicar aqui, e vai fazer o login. Você vai colocar o seu melhor e-mail, e vai colocar uma senha, ok? Depois de ter feito isso, você vem aqui em Minha Conta, e você vai ser direcionado a uma página com e-book de mixagem, tabela de equalização, e esse conteúdo todo gratuito, ok? Aqui em cima, você pode se dirigir à página de aulas sobre produção musical. Beleza, pessoal? Viu o jeito que é? Assiste a aula lá, faz download de instrumento, tem violino lá também. Se te interessar outras coisas, você pode baixar, que é tudo gratuito. Se inscreva no blog, porque no blog é tudo gratuito também. Se inscreve lá, que tem um conteúdo legal para quem é inscrito no blog, tá bom? E demais, você que é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí, que eu esqueci de falar, vai deixando a sua curtida aí, beleza? E obrigado por ter aguentado eu até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho